E aí rapaz, nós ganhavação, né? É um furtoso doido, mano, né? É, 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 é uma joeira Vou cantar, vou cantar Ei, você de rola com as colega Só com as colega, só de balada A noite foi ficando quente, fica no pico Tamo junto, bota aí Desenrola com as colega, sem gelo, sem gelo, sem gelo A noite foi ficando quente Ficando, ficando, ficando quente Joga baixinho, joga baixinho Bota uma sem gelo pra mim que eu tomo Ei, eu não sei como é que o Julio Beba faz pra aquela menina Falar a falinha lá Mas eu prefiro o povo de Maceio, o povo de Alagoas Falar na falinha, deixa eu ver A falinha assim, ó Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado Tira o pé do chão Sué, mordo, moço, saqueação É na casa do seu Zeca Todo mundo é má Sué, mordo, moço, saqueação É na casa do seu Zeca Todo mundo é má Sué, mordo, moço, saqueação Falar ela de novo E aí, você, o equipe, os descarados Os desgraçados, a Maria E aí, você de fala com as colegas Só com as colegas Só de balada A noite foi ficando quente Pode falar junto, meu irmão Pode falar junto, meu irmão Eu vim pro lugar errado O que tá acontecendo aqui Sué, mordo, moço, saqueação É na casa do seu Zeca Todo mundo é má Sué, mordo, moço, saqueação Pessoal, Júlio Beba Eu preciso de dois cabos a mais de verdade Comigo aqui agora Meu Deus, que mulher bonita É essa? É essa? Tchau